Fieis são assaltados dentro de uma igreja na Vila Kennedy, nem o padre escapou dos bandidos. O assalto ocorreu cerca de três horas depois que as forças armadas tinham acabado de deixar lá a comunidade. E hoje de manhã, os militares voltaram a ocupar a Vila Kennedy. Jackson Silva. Agora nem igrejas pode ir um morador. Nas ruas da Vila Kennedy, o assunto era o mesmo. Moradores estavam indignados. A gente não imaginava uma igreja católica chegar a esse ponto. O alvo foi esta igreja católica. Os bandidos invadiram a igreja por volta das oito horas da noite. Todos estavam fortemente armados, um deles encapuzado. Eles chegaram até essa parte aqui do templo, onde tinham cerca de 15 fiéis. Eles roubaram todas as vítimas, levaram documentos e carteiras. Nem o padre escapou da ação do grupo. O padre estava no altar quando também foi assaltado. E foi catando tudo, 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 tudo. Até cordão, brinco, brinco, tudo, tudo, tudo. A igreja fica a poucos metros da Avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio de Janeiro. O assalto aconteceu nesta quinta-feira, três horas após o término da mega-operação com as forças de segurança. Não adianta vir de manhã, sair à noite e continuar tudo de novo. O caso está sendo investigado pela delegacia da região. Policiais civis estiveram aqui na igreja para colher depoimentos. Nesta sexta-feira, as forças armadas voltaram a ocupar as ruas da Vila Kennedy. Em meio à mega-operação, agentes da prefeitura retiraram barracas de camelôs que estavam nesta praça, na localidade conhecida como Congo. Agora, como é que eu vou citar meus filhos? Que o único que ganha pouca tira é esse? Ninguém faz essa covardia, eu comandido. Só um trabalhador. Estamos há nove anos, desde 2019, na localização. Fizemos cursos de empreendedor bacana, que eles mandaram a gente fazer. Fizemos outros cursos que eles mandaram, até a hora da localização, nada. Nada pra gente e pra vir reprimir a memória. Esta é a sétima operação na garantia da lei da ordem e da intervenção federal. Há uma semana, homens do exército e fuzileiros navais usam tanques de guerra e armamentos pesados aqui na comunidade. Todo esse aparato é para ajudar policiais civis e militares no combate a traficantes, que ainda controlam esta região. Durante toda a manhã, homens do exército faziam o cinturão de segurança, enquanto policiais militares circulavam em viaturas. 1.400 militares das forças armadas entraram numa mata usada como esconderijo de traficantes. Mesmo com a presença dos agentes de segurança, ainda era possível ver barricadas por toda a parte. 2.400 militares das forças armadas.